Olá você que está acompanhando o Portal Obedense, nesta sexta-feira a gente traz uma boa notícia para você. Olha, já inaugurou aqui a loja da Vivo, aqui na travessa Rui Barbosa, entre a Justo Xermon e aqui a rua que passa em frente ao Banco do Brasil. Aqui é ao lado do Bradesco. A gente vai entrar aqui para te mostrar como é que está o movimento. Se o movimento aqui já é intenso pelo tráfego aqui de veículos, vai ficar mais intenso ainda com a inauguração desta loja. A loja da Vivo já inaugurou nesta sexta-feira. A gente vai mostrar aqui as novidades que já estão disponíveis. A equipe toda já está aqui também com todo o equipamento que você pode procurar. Está aqui vários aparelhos celulares, Samsung Galaxy A1 Core. Samsung Galaxy tem vários modelos A10, A21, A20, A11. E tem LG também, a marca LG K61, K51, K41. Então tem vários modelos para você aqui, tanto da Samsung quanto também da LG. O proprietário tem vários filiais. Além desta, aqui no município de Óbidos, tem também em Alenquer duas filiais desta loja. Nós temos também em Monte Alegre. Vai inaugurar também uma em Santarém. E aqui o movimento está intenso porque a inauguração nesta sexta-feira já inaugurou, já abriu suas portas. Para receber você mais uma opção de loja da Vivo. Aqui o proprietário, o Briner, está aqui com a gente. Vai falar para a gente, além desta, aqui em Óbidos, já temos filiais também em outros municípios, né? Alenquer, Amatriz. Isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Agradecer aqui primeiramente a Deus essa oportunidade de estar aqui em Óbidos. Que era um sonho nosso vir para cá. Hoje nós temos aí, essa é a sexta loja da rede. Estamos em toda a região, Itaitu, Baurichiminá, Alenquer, Monte Alegre, agora aqui em Óbidos e em breve em Santarém também. A gente está trazendo produtos de qualidade com preços acessíveis, mercadoria de ponta com preços acessíveis e o atendimento diferenciado, pessoal. Agora o que a gente pode ver aqui, Briner, que além das marcas, o pessoal gosta muito de marcas, saber as marcas. Então nós temos Samsung, temos também a marca LG aqui. Temos todos os modelos, ó. O que tiver de melhor no mercado, a gente está trazendo para as nossas lojas. Samsung, LG, Motorola, Xiaomi, iPhone. O que você precisar, a gente tem em nosso portfólio. De repente você quer um iPhone, alguma coisa que não tem na loja, a gente manda trazer da outra filial para poder te atender. Agora fala para a gente qual é o horário de atendimento, para o pessoal que já vai ficar ambientado aqui com a loja. Já inaugurou nesta sexta-feira, fala para a gente o horário de atendimento. Ó, nós vamos funcionar de 8 às 13, aí das 15 às 18 horas, tá? Mas lembrando que nós temos também o atendimento via WhatsApp, tá, pessoal? Se de repente você não quer vir e não tem tempo, ou está muito ocupado, manda um WhatsApp, a gente vai liberar o número e você vai ser atendido de casa, tá bom? O mesmo atendimento aqui, você vai ter em casa. A gente vai mandar foto de produtos. O que você precisar, a gente vai facilitar para você. Muito obrigado, parabéns pela inauguração da loja. Está aqui, já está de portas abertas, uma loja climatizada, com várias opções e modelos para você. Além de Samsung, tem Motorola, tem também LG, o atendimento aqui personalizado, vários outros equipamentos à sua disposição. Loja da Vivo, aqui na Travessa Rui Barbosa, centro da cidade de Óbidos. Vem para cá. Obrigado. Obrigado.